Agora é hora de fazer um prato bem gostoso, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma pizza de frigideira super rápido para quem não quer, duas coisas, para quem quer se distrair em casa e para quem não quer comprar pizza fora de casa, por qualquer motivo agora é a hora vamos começar já pela massa pessoal, numa vansilha eu vou colocar água vou colocar fermento biológico fresco, mas você pode colocar o seco instantâneo, é um cubinho as farelas assim na mão, valeu, aí eu vou colocar sal, açúcar, fácil né, fácil e tudo de pouquinho azeite, uma tagolada de azeite, e aí eu vou colocar a farinha quase toda inicialmente e aí a gente já vai misturando para ver como é que fica, desse jeito eu gosto de misturar sempre assim no comecinho, com uma colher, para fazer menos bagunça aí na sua bancada né lembrando o seguinte, olha, é tudo muito baratinho, você vê, aqui vão duas xícaras e meia de farinha de trigo é pouquinho, porque o quilo está, sei lá, 3 reais o quilo de farinha, não está muito mais que isso às vezes tem até menos em promoção mussarela, eu estou pagando 1,99 cada 100 gramas tomate, ok, é pouco tomate orégano um pouquinho azeitona, ou seja, é uma opção muito barata e legal de você fazer em casa né essa é uma receita daquelas que eu costumo dizer que dá para chamar as crianças viu ó, quando ela está desse jeito, a gente pega a massa e coloca numa bancada para sovar deixa eu tirar aqui tudo que sobrou aqui na vasilha legal, e aí já dá para a gente colocar a mão na massa e começar a mexer legalzão pessoal, ó, está muito úmida e aí ó, você vai misturando, misturando, vai usando o restante da farinha e coloca aqui o negócio é você unir todos os ingredientes, ela tem que ficar homogêneo é liso, viu, tudo lisinho, por enquanto está uma massa granulada e ela vai precisar ficar lisinha, ó ó, vocês estão vendo que ela está grudando na mão? tem que desgrudar aí no começo, ó, eu forço ela na bancada, ó, está vendo? quando ela está assim, bem úmida, ela até espalha, ó, está vendo? desse jeito aí você pega uma espátula como a espátula que eu tenho aqui, olha que legal eu estou usando a espátula da prana ó, está vendo? puxei com a espátula vocês viram? joinha, né? o que a gente faz? vai sovando, ó e aí conforme você soa, ela vai ficando uma massa mais sequinha e aí a gente precisa de uma massa para poder manipular está vendo? é isso, ó massinha redonda desse jeito bom, dando continuidade na receita você vai pegar dessa sua massa vai encostar num cantinho assim na sua bancada lavadinha como eu deixo vai deixar e vai cobrir até que, ó ela triplique praticamente de tamanho olha o tamanho que ficou grande, né? uso um paninho branco eu sempre uso o mesmo para as minhas massas nessa hora a gente vai abrir a massa um pouquinho mais de farinha na bancada aí eu vou assim, ó estão vendo? olha que fermentação rendada bonita, gostosa cheiro de pão é uma delícia, né? bom, aqui vão dar duas pizzas de frigideira uma massinha para lá a outra eu faço assim, ó tiro o excesso de farinha tirei aí eu venho aqui, ó dou uma apertadinha para ficar uma bolinha dá uma olhada aqui, ó tá vendo? eu aperto e belisco, ó tá vendo? uma trouxinha parece uma burrata mas a burrata hoje não está na nossa receita, não é muito cara a gente vai fazer de mussarela agora a gente vai pegar aqui um rolo, um cano algo que o valha e vamos abrir ó, lembrando do meio para as pontas do meio para as pontas ó, puxei farinha e faço igual olha que tranquilo que fácil molezinha, molezinha ê, Claudete olha que hora boa de eu jogar farinha em você, comadre já pensou, meu bem? hã? ó agora é a hora, hein? a hora da nossa bagunça, hein? tá lembrado? veja a hora de ir para o estúdio, hein? fala aí, estúdio e aí, Abiane como é que estão as coisas? você gosta de pizza de quê, Abiane? frango com catupiry você gosta do quê que você gosta? menina, ó eu tenho uma massa aqui aberta ó e eu já vou, ó passei farinha dos dois lados aqui tem uma pontinha pretinha você vai pegar uma frigideira antiaderente atenção, hein? vai colocar, ó filozinho de azeite filozinho, bão, de azeite e vai colocar a massa ó desse jeito aqui, ó vocês estão vendo, ó com a mão é de frigideira a nossa chapa da frigideira da frigideira com o calor do fogão pode ser chama pode ser cooktop elétrico como o meu o que precisa é calor pra passar de cru pra pronto e as nossas massas de pizza ó, já douraram de um lado vem junto aqui, ó pra mostrar como é que tá, pessoal vou virar aqui, ó pra vocês, ó tô vendo, ó olha que bonito crocante, dourada e prontinha ó, você vira, ó as borbulhas que faz olha essa então só que se jogar um temperinho já rola um pãozinho gostoso mas a gente tá indo pra pizza tamo evoluindo e pra fazer a nossa pizza precisa de um tomate bem gostoso eu coloquei aqui, ó pra cozinhar dois tomates maduros inteiros eu lavei bem e coloquei pra cozinhar tá vendo, ó aqui os tomates vamos junto, ó e aí eu vou pegar os tomates cozidos desse jeito, ó puff um dois assim, ó e aí vamos bater aqui no liquidificador só pra desmanchar valeu tomate não tá cru já tá cozido, hein é uma outra maneira também, ó agora eu vou colocar aqui, ó na vasilha ó tomate e agora vamos temperar esse tomate, ó azeite sal coloca umas folhinhas de manjericão eu já lavei as folhas do manjericão só tô arrancando do galho, viu é isso, ó cadê? cadê? vamos limpar vamos limpar pra ficar tudo bonito isso, gente ó tá vendo? finamente organizado e aí, Claudete tá orgulhosa? de eu ter as coisas aqui tudo em ordem? é diferente do estúdio, né? é que se aqui em casa se eu não organizar, ó pessoal, puxa a orelha você sabe, né? ó molinho pronto vamos lá então diminui aqui o fogo diminui nessa hora eu vou colocar ó um molho de tomate legal aqui ó molinho de tomate também até a borda, hein? e vamos colocar a mussarela gente, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? tá dando água na boca aí pra vocês? eu tô eu tô com água na boca ah, tem um negócio que é assim, ó uma coisa que quem me conhece sabe eu não gosto de botar muita cobertura em pizza quando é pra mim, viu? eu gosto de colocar assim moderado moderado ó o que mais tá faltando aí? orégano? deixa eu ver ó um oréganozinho aqui, ó orégano esse orégano tá meio verde, hein? tô achando que é salsa depois eu conto pra vocês se era orégano ou salsa mesmo o que mais tá faltando aí? tomate falta, né? botar uns tomatinhos aí pá, pá 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 vamos lá, ó pá, parapa legal é assim que faz, gente e aí eu vou colocar aqui umas azeitonas, ó já comprei fatiada o que nós vamos fazer agora? agora é a hora de tampar e vai abafar tá vendo? vamos abafar aqui vou abafar aqui vou abafar desse lado aqui, ó olha, gente olha, olha, olha vamos junto ó, ó olha só quem vai, quem vai, quem vai? uau pizza de frigideira pro santa receita tá na mesa convido todos vocês, gente é isso aí, ó pizza incrível ai meu Deus do céu tô com água na boca ó, ó ó, ó vocês tão ouvindo a crocância? hum deixa eu virar aqui, ó olha ó a crocância, hein vai desligar o fogão aqui e eu venho aqui, ó em pedação ui ui que tá quente vocês tão vendo? ó a mussarela ó a mussarela ó é a mussarela ó é a mussarela vindo uu eu tenho certeza ixi que não acaba ixi meu Deus do céu que não acaba com ixi que não acaba de mussarela vou deixar aqui bonitão desandei tudo mas é isso ó valeu santa receita um pedacinho eu tô comendo em homenagem a em homenagem a vocês Cláudio esse pedaço é seu valeu